Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo começando de semana de looks por aqui. Nossa, acabei de ver que eu tirei meus colores. Vocês sabem, né? Hoje é segunda-feira, estou com um lookinho de advogada, tive uma audiência em Campinas. Estou exausta e fui meio pega de surpresa. Me falaram na sexta-feira que eu ia e aí eu não tinha muitas opções também, porque eu passei um pouquinho de frio. Aí a gente recorre ao All Black, não é mesmo? Que sempre funciona. A gente pode falar mal do pretinho e do pretinho, mas na dúvida ele sempre funciona, né? Então, estou aqui com o meu All Black, coloquei esse sapato assassino que acabou com o meu pé da Dafit. Eu tenho ele há bastante tempo, gente. Ele está macio. Eu não sei, eu não sei. Acho que é porque eu simplesmente saí da casa do Kilmer, 8 horas da manhã e voltei às 7 da noite para a minha casa. Talvez tenha sido isso, né? Eu falo, não há sapato confortável para aguentar o dia inteiro. Enfim, mas eu gosto muito dele. Acho que eu gosto, apesar de cortar um pouco a surpresa, eu gosto desse negócio no tornozelo. Acho estilosinho. E aí estou com esse meu pretinho básico. Eu tinha um outro lá pretinho básico também, mas como ele estava um pouquinho frio, eu falei, acho que eu vou colocar esse com golinha, porque eu tenho aquele outro que vocês gostam muito, sabe? Que eu sempre uso, que eu uso e vocês gostam muito, que eu tenho até um vinho vermelho, enfim, e um azul. Mas eu coloquei esse porque realmente eu estava com um pouquinho de frio. Ele cobre aqui, o outro é decotado. E ele também é quase no mesmo comprimento. Mide bem confortável. Como eu ia pegar o ônibus para ir para Campinas, queria também colocar uma roupa confortável. E esse era mais confortável que o outro. Que eu comprei, acho que naquela lojinha Madan, que tem na estação. Ontem até na estação de Campinas, inclusive, para quem for de Campinas. Estou com o meu blazer preto da Ering. E estou com esse meu colorzinho e eu estava com meus outros também. Para quem me acompanha na semana de looks. As mesmas coisas que eu estava semana passada, que eu já tirei. Mas eu estava com outro, um coloridinho e um outro de... Ah, é aquele que eu fiz, que eu coloquei vários penduricales, sabe? Estava com a minha argola também, mas tirei já, porque eu estou indo tomar banho. Estou cansada, gente. Maquiagem bem básica, porque eu acordei cedo e eu não estava com paciência de colocar muita coisa. Então, só foi base blush e máscara de cílios. E é isso, galerinha. Mais uma semaninha de looks começando. Se você já gosta desse tipo de vídeo, minha linda. Curte para ajudar a tutia. Para divulgar o canal, para divulgar os vídeos. A gente tem muito conteúdo legal. Se você também não é inscrito, se inscreve. São cinco vídeos na semana e você não pode perder. Para aprender... Para aprender um monte de coisa de consultoria. Várias dicas legais que eu estou aqui. Beleza? Mais um look da semana. E eu estou toda com mirandinho, meu Deus. Estou com esta mule vinho. Que eu amo, que eu amo, da Visano. Adoro ela. Estou com calça de oncinha, minha jogger, da C&A. Que vocês sabem que eu também amo ela. Essa camiseta daquela seção básica da C&A. Já mostrei para vocês em outro vídeo. Também da C&A, né? E aí, esse blazer vinho, combinando com a mule. Toda nesse mood de tons terrosos. Da Forever, que eu já tenho há bastante tempo. Tenho esse vinho e um azul marinho. E minha bolsa, vinho, da Rachel. Toda combinadinho. Toda em tons terrosos. Estou indo para o dentista. Eu odeio dentista. Eu tenho pavor. Então, eu não estou nem indo muito maquiada. Eu só passei corretivo e blush. Costumo dar uma choradinha. Então, para ela ficar me preocupando. Tipo, está borrando rímel. Não está, blá, blá, blá. Nem vou passar máscara de cílios. É bem cedo, né? Por isso que eu estou meio inchada ainda. E eu dormi muito pouco. Deve ter dormido umas 5 horas. Estou exausta. Estou com meu colarzinho. Eu nem coloquei brinco nem nada. O cabelo está preso porque ele está sujo. Mas eu só vou lavar ele amanhã agora. E é isso. Mais um dia. Hoje é quinta-feira. Estou saindo para gravar para vocês. E preciso ressaltar que eu acabei de fazer a minha unha. Então, eu não tinha outro sapato que eu pudesse usar que não fosse uma rasteirinha. Tá? Apesar do tempo estar péssimo. Apesar de estar chovendo. Eu não tenho muitas opções. Tá bom? Então, eu estou com essa rasteirinha. Que eu amo. Da Santa Lola. Eu acabei de fazer a unha. Então, é o que está dando para usar. De oncinha com gatinho, gente. Ela é muito linda, né? E aí, coloquei essa minha calça skinny. Do Extra. Eu adoro ela. Ela baixa super bem. E aí, um cintinho, né? Porque eu gosto muito de arrematar com cinto. Na maioria das vezes. Acho que fica mais interessante. Uma camiseta básica, branquinha. E coloquei só um blazer por cima. Porque, como eu disse, está fresquinho. E blazer é tipo... A peça que eu mais amo. Certamente. Porque eu consigo colocar ela com tudo. E estou com essa bolsa. Porque, gente. Estou muito apaixonada dessa bolsa. Já falei. Acho que em outros momentos para vocês, né? Mas... É muito mais versátil com uma bolsa preta, cara. Estou amando, sabe? Ele deixa mais leve, sabe? Ela conversa com a rasteirinha. Né? Tipo, nesse tom meio... Indo para os terrosos. Dá um pontinho de cor. Tá vendo? Num negócio que ia ser só preto, branco e jeans. Tenho gostado muito dela. Ai, foi um ótimo investimento. Paguei de R$99, entendeu? Mas foi um ótimo investimento. Estou com a minha maquiagem bem basiquinha. Corretivo, blush e máscara de cílios. Bastante. Máscara de cílios na parte de cima. Só que é o que eu tenho gostado mais. Só estou com esse colarzinho. Estou numa vibe bem minimalista de acessórios mesmo, galera. Mas vocês sabem que eu sou bem sazonal. Tem épocas e épocas. E agora eu estou nessa época mais minimalista dos acessórios. Mas tem épocas que eu sinto falta. Eu coloco choker. Eu coloco pulseira. Eu coloco vários colares ao mesmo tempo. Mas eu estou neste momento, entendeu? Eu estou sem anel. Estou com o meu relógio mesmo. E só estou com este colarzinho que é do meu nome. E tenho gostado também de acessórios menores. Então, às vezes, até aquele colar, né? Tipo, três colares juntos, mas pequenininhos. Eu tenho gostado bastante. E é isso. O cabelinho está limpo. Deixei ele jogado de lado para variar um pouquinho. Mais um dia. Hoje é sexta-feira. Vou dar uma saídinha. Vou doar sangue. Quem puder, gente. Vamos doar. Esse final de ano é muito importante. Muita gente não vai doar por conta de final de ano. Festas, férias, enfim. E é onde mais precisa. Justamente por causa das férias, festas, bebidas, né? Imprudências por aí que acontecem muitos acidentes. Então, eu estou indo. Aproveitar que já vai fazer um ano que eu não tatuo. E aproveitando que eu sou a positivo, né? Doador Universal. Então, estou indo lá. Bom, depois eu tenho outras coisas para fazer. Vou gravar vídeo. Vou para casa do Kilmer. Enfim. Estou com este lookinho. Quis colocar uma roupa mais coloridinha. Mule. Confortável. Porque, no caso, eu estou indo a pé. É meio perto, assim, da minha casa. Então, sapato confortável. Uma mulezinha. Eu amo essa mule. Amo mule de bico fino, gente. Isso aqui é da Boteiro, tá? Super confortável, vermelha. Coloquei essa minha calça jogger de corino, né? Tipo, couro fake. Naquela minha amiga arroba roupas novas da Flá. Tenho essa caramela e tenho a preta. E essa blusinha super baratex. Foi 10 reais, gente. Eu sou a pessoa que fala. Ai, foi 10 reais. Lá da Madan, que eu amo. Comprei na loja que fica na Estação Brás. Tem uma lojinha lá deles. Mas tem vários lugares, gente. Até em Campinas, tá? Eu fui em Campinas essa semana. E lá tem a Madan. Na Estação também, na rodoviária de lá. Uma gracinha, né? E, sei lá, eu gosto dessa combinação de amarelo, vermelho. Eu acho que são cores quentes, né? Caramelo, amarelo, vermelho. Então, elas se combinam entre si. Estou com aquela minha maquiagem básica. Né? Sem nada. E alguns acessórios. E, gente. Muitos de coisas é acessório, tá, galera? Cara, acessórios pequenos são acessórios também, tá? Não precisa estar com maxi colar pra estar de acessório, tá? Então, acessórios pequenos também comunicam. Eu tô nessa vibe de acessórios menores, ó. No brinco. Então, imagina quando eu prendo o cabelo, né? Tipo, ainda é acessório, tá, galera? Então, eu tô nessa vibe aí de acessórios menores mesmo. E estou com essa minha bolsa que eu falo, né, gente? Combina com tudo, né? Então, ela tá nesse mood aí do vinho, caramelo e tal. Continuarei usando ela sim, né? Porque a gente tem que fazer o nosso dinheiro valer. Daqui a pouco eu troco. Porque dou uma enjoadinha. Mas acho que ainda vou continuar essa semana. Mais um dia. Hoje é domingo. Relevem a minha cara, gente. Que até cochilar hoje eu cochilei. Eu tinha esquecido de fazer vídeo pra vocês. Mas eu cochilei com essa roupa, inclusive. Então, se tiver amassado também, relevem novamente. Estou com esse escarpão da Marisa. Sei lá, né? Vocês sabem que eu gosto de um look mais despojadinho com escarpão, né? Então, bem minha cara esse look. Esse escarpão nude da Marisa. Essa calça daquela minha amiga, arroba roupas novas da Flá. Calça cargo. Que está na moda. Então, a gente aproveita que está na moda pra usar mesmo. A combinação que eu estou mais amando com essa calça aqui. Então, os mais claros, né? Acho que da outra vez usei... Da última vez usei com pão preto. Eu acho que pesou um pouco no look. Achei que ficou muito melhor com uma roupinha assim mais clara, mais coloridinha. Então, eu estou amando fazer essa combinação com rosinha, por exemplo. Então, estou com esse topzinho, esse cropped da Renner. Que eu adoro. Vou fazer um ano já que eu tenho ele. Usei ele no ano novo do ano passado. E aí, com o meu blazer da Hering. Mas, confesso que passei calor, então eu quase não fiquei com ele. E com meus colarzinhos. Que eu estou adorando usar. Vários juntos, misturados. Meus brincos pequenininhos. Voltei a colocar meu pequenininho. Anelzinho da Forever. E é isso. De roupa. A maquiagem foi uma maquiagem bonitinha. Que já não está mais tão bonitinha agora. Mas, base coletiva. Blush, iluminador. Um delineador bem bonito. Que acertei hoje, hein? E máscara de cílios só na parte de cima. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado de mais essa semana de looks. Eu amei vários looks dessa semana. Me digam aqui embaixo qual foi o seu preferido. Tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você não deixou lá no comecinho do vídeo, tá? E se você também não é inscrito no canal. Minha filha, se inscreve no canal. São cinco vídeos na semana. É muito conteúdo na semana que você não pode perder, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!